Olha, Nestor Piva, não estão mais escolhendo o local, não há mais o simbolismo dos locais, igreja, unidade de saúde. Nestor Piva, hoje o pessoal apavorado, atiraram lá dentro do Nestor Piva, ou melhor na porta, agora. Mais 10 horas da manhã de hoje aqui no hospital Nestor Piva, muita gente na sala de espera. Em determinado momento, um estampido de um tiro. Olha aqui a marca do tiro. O tiro transfixou e foi parar lá dentro, onde estavam muitas pessoas, muitas delas reclamando muito, porque aqui no Nestor Piva não tem segurança. Não tinha um guarda municipal sequer naquele momento. As pessoas ficaram em pânico. Muitos tiros agora, agora. Agora. Estou aqui no Nestor Piva, na urgência, vi ser consultado, embaixo de correria. Corre, corre aqui, ó. Ninguém sabe o que houve direito aqui. Você abre a bola pegando uma criança dessa aqui dentro. Um ponto de saúde dessa aqui, um hospital. Tem que ter uma segurança, cara. Tem que ter uma segurança. Não pode isso, não. Não tem consenso, não. Não tem. Agora, quer dizer, agora você vê aí várias viaturas da guarda municipal, da rádio patrulha, militar, tudo. Tudo aí agora. Olha, a nossa equipe ficou sabendo que dois motoboys, são dois irmãos, estavam aqui na porta do Nestor Piva. Quando chegou um elemento, este elemento teria invadido a casa de um dos irmãos para roubar. Então, os dois motoboys começaram a acuar este elemento que correu, foi para casa e voltou armado. E aí, então, ele desferiu diversos tiros. Uma pessoa saiu ferida, de acordo com a polícia, foi um motoboy que saiu ferido, foi atendido aqui mesmo, no hospital, no Nestor Piva. A polícia está trabalhando na tentativa de saber quem é este elemento e prendê-lo. Nesse momento, estamos diligenciando para identificar o autor desse disparo e saber exatamente o que foi que aconteceu. O senhor esteve com a vítima lá dentro? Não. No momento em que eu cheguei, a vida já tinha sido socorrida. A gente já está com nossas equipes, inclusive com um parente dele, para localizar o suposto autor desse disparo, para que a gente possa encaminhar para fazer ainda o flagrante. Uma irresponsabilidade muito grande. Ele tinha um alvo, mas existiam muitas pessoas, né? Se trata de um local que tem uma movimentação enorme de pessoas, né? Pessoas que passam para um lado e para o outro aqui a todo instante e, infelizmente, ele não pensou na possibilidade de atingir uma outra pessoa e efetou esse disparo. A vítima, até agora, a informação que temos é que ela não corre ainda risco de morrer. Foi socorrida. Esperamos que as informações mais precisas a gente possa fornecer posteriormente. Muito obrigado, Colomel. Até aí, portanto, as informações. Mas, conforme eu informei há pouco, foi uma briga envolvendo dois motoboys. Um atirou no outro, né? E aí, foi ser atendido, a vítima foi ser atendida. O outro foi em casa, buscou uma arma e começou a disparar tiros aqui, atirando a esmo, inclusive, atingindo o vidro, conforme nós mostramos ali. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Mas a polícia já sabe quem atirou. Obrigado.